Olá pessoal, então fazendo um vídeo só para explicar como é que vocês vão votar nessa None Jam, ok? Importante, vocês têm duas votações, tem a na página da IT, que não conta na verdade, mas é só para vocês darem uma orientada e tem a na planilha, esse daqui é o que conta, vocês vão ver que o meu não tem os jogos ainda porque eu ainda tenho que desclassificar alguns jogos, tenho que esperar alguns jogos serem lançados porque a Game Dia não acabou ainda, tem até hoje para enviar os jogos lá quem enviou no curso eu mandei o executável, né? Então como vocês vão fazer? Vocês vão vir na página da IT.io, vão vir em Submissions e aí todo mundo precisa votar e dar feedback em pelo menos 10 jogos, ok? Como você vai fazer isso daí? Eu aconselho você a fazer da seguinte forma você pode clicar aqui para ver que jogos precisam de classificação ou você pode ver um jogo aleatório, clicando aqui clica em aleatório, não marca nada, só clica em Start e aí ele vai te mostrar para um jogo, ok? Aí abriu aqui a página do jogo aí você vai vir, vai baixar o jogo, vai instalar, vai jogar, faz tudo bonitinho terminou, você vai clicar aqui, ó Hate Jam Submission clicou nele, ele vai abrir a página do jogo aí você vota nele votou no jogo, clica em Save aí você vai dar o feedback e o feedback é obrigatório, pessoal todo jogo se você jogar sem dar o feedback aí você vai falar o que você achou do jogo, pontos positivos, o que você acha que pode melhorar dá a sua opinião sobre o jogo, sem problema nenhum ok? Isso é obrigatório fez isso, pode fechar aqui e aí você vai para o próximo projeto abre o outro jogo baixa o jogo, joga ele clica de novo no botãozinho aí dá a nota para ele salva dá o feedback aí o que você vai fazer? cada vez que você botar em um jogo, você vai ver qual que é o jogo você vai vir na planilha e o nome do jogo vai estar aqui então você vai vir nele tipo, eu dei 5 estrelas para cada um a nota aqui eu coloco de 0 a 10 então 5 é 10 então tipo, esse aqui era o jogo que estava lá vou colocar aqui, vou copiar o nome dele e vou colar aqui vamos fingir que esse aqui é o jogo aí eu dei 10 para ele 10 para ele, 10 para ele notem que aqui vai ter todos os jogos da Game Jam aí você só precisa votar em 10 você não precisa votar em mais do que 10 se quiser pode, mas não é obrigatório ok? essa planilha vai estar linkada aqui no começo da Game Jam você vai clicar nela que vai ser um template e você vai abrir ela aí você vai vir em arquivo fazer uma cópia aí você vai colocar tipo fotos da Anony Jam 6 fiz uma cópia fiz a cópia dela o que eu vou fazer é o seguinte compartilhar de novo a gente tem que colocar para qualquer pessoa com link você vai copiar esse link vai ir no curso e aí você vai procurar o seu comentário quem está em equipe faça isso junto é só uma pessoa que tem que enviar não precisa de cada pessoa da equipe mandar os votos aí por exemplo eu fiz a equipe com o Rodrigo aí eu vou colocar aqui meus votos professor e dá um CTRL V e clique em enviar que são seus votos que eu vou compilar esses votos para saber quem ganhou a Game Jam ok esse é todo o processo pessoal então votem nos jogos tem que contar pelo menos 10 jogos e dar feedback para eles isso é muito importante ok e é isso aí qualquer dúvida é só falar antes de terminar o vídeo eu quero agradecer aos patrocinadores que foi o Game Maker eles estão dando mil reais e cinco licença indie o Game Nacional e eles também estão patrocinando nesse vídeo que eu agradeço muito eles estão dando 500 reais para o ganhador do Anandian o Fox of Jungle que ele está dando uma key do post-processing dele que é muito legal e o Dumb que ele está dando 10 keys do Andromeda Survivors que é um jogo muito, muito, muito legal também então muito, muito, muito obrigado a todos que estão participando parabéns a todos que participaram fazer um jogo do começo ao fim é muito difícil pessoal, sério tem uma galera que desiste tem uma galera que parece que não está nem aí e se você não consegue fazer um jogo para uma Game Jam dificilmente você vai conseguir fazer aquele seu jogo que você sempre quis fazer então participem de Game Jam pessoal não importa se o jogo vai ficar ruim entrega você ganha experiência a experiência é o que importa ok? então eu vou estar abrindo novamente a Game Jam que eu só fechei ela para poder explicar como é que faz a votação qualquer dúvida é só falar até mais pessoal